Pessoal, vamos lá. Eu vou começar esse vídeo de hoje trazendo duas situações diferentes pra você analisar, pra você observar, tá? A primeira situação é de uma pessoa que nem conhece a lei da atração, nunca ouviu falar de metafísica, não estuda sobre as energias, nada disso. Inclusive, ela acha esse assunto muito esquisito. Ela pensa, esse povo que fala dessas coisas, não sei não, pra que mexer com isso? Coisa esquisita. E essa pessoa aprendeu lá com a bisavó dela, que passou pra avó dela, que passou pra mãe dela, que passou pra ela, a arte da confeitaria. Então, ela é uma excelente confeiteira. E quando ela faz os bolos, os doces, ela faz aqueles bolos, aqueles doces, aqueles pães, com um capricho, com um carinho, com um amor. Ela é do tipo de pessoa que fala, não entra na minha cozinha, que a minha cozinha é sagrada. Quando eu tô fazendo meus bolos, só tá eu aqui e meus utensílios, é um momento sagrado. E uma outra situação, uma outra pessoa, que é estudante de metafísica, que faz aquele mural dos sonhos, colocando todas as imagens de sucesso profissional que ela quer alcançar. Ela faz mentalização, ela faz visualização, ela escuta aqueles áudios da frequência hertz, ideal pra que ela eleve a frequência. E quando ela faz essas práticas, quando ela faz tudo isso, ela realmente se sente uma pessoa bem-sucedida, realizada. A frequência dela vai lá em cima e ela sente que tudo é possível. E é também uma pessoa que tem uma empresa própria, deseja que aquilo dê certo. E quando ela vai sentar no computador pra trabalhar, ela arruma um monte de coisas pra fazer antes. Peraí, antes eu tenho que arrumar a casa. Não, peraí, antes eu tenho que malhar. Antes eu tenho que ligar pra aquela minha amiga pra saber como ela tá. Ela já desconfia que ela tá protelando, que ela tá adiando o momento de trabalhar. Mas ela não sabe por que isso tá acontecendo. Ela mesma se convence de que ela tem muitas coisas importantes pra fazer pra que ela consiga trabalhar em paz. Mas por algum motivo, quando ela pensa em trabalho, ou quando ela vai ter que pôr a mão na massa, tudo nela, o corpo, a expressão, o vigor, a vitalidade, dá uma baixa. E ela acaba não fazendo as coisas que precisava fazer na empresa, ou faz pela metade, ou faz só um pouquinho. Louca pra acabar aquele momento de trabalho. Em nenhum cenário desses, gente, existe uma pessoa mais evoluída do que a outra. Ou existe uma pessoa certa, uma pessoa errada. Mas eu quis trazer esses dois cenários porque eles são muito fáceis da gente reconhecer. Ou em nós mesmos, em momentos distintos da nossa vida profissional, ou nos outros, né? Essa pessoa que não estuda metafísica, que até acha muito esquisito esse negócio de energia, mas que quando ela vai trabalhar, é um momento abençoado, é um momento sagrado, o momento do trabalho, né? E ela sempre faz a mais pro cliente. Ela sempre faz a mais do que ela deveria fazer. O capricho, a entrega, a doação no trabalho é sempre maior. E essa pessoa, apesar de não saber nada de metafísica, ela está cocriando a prosperidade dela naquele momento. O produto, principalmente um alimento, tem energia, você sabe disso. E quando chega pra você aquele bolo, aquela caixinha de doce linda, bem confeitado, né? Com a embalagem de presente, com o cartãozinho de obrigado, e aquela energia amorosa, aquilo se multiplica. Você indica pra amiga, o amigo indica pro outro, que faz uma festa de aniversário com os bolos da mulher, não é? Nesse sentido, fica comprovado que não precisa saber de lei da atração, não. Não precisa saber de nada disso pra ter a chave da prosperidade, que é o que eu vou revelar pra vocês daqui a pouquinho. Só quero trazer esse outro exemplo, então, né? Debulhar esse outro exemplo, que também é muito recorrente, que também acontece muito. Esse segundo exemplo, como eu falei, não é menos evoluído, não é pra malhar, acabar com a pessoa desse segundo exemplo, porque talvez você esteja passando por ele, eu já me percebi passando por isso. Conhecemos lei da atração, mentalizamos pro universo, e como eu falei, naquele momento, quando a gente faz isso, a gente sente, eu posso tudo, eu sou próspero, eu sou abundante, você vai lá em cima. Acontece mesmo. Só que, qual é o momento em que a gente cria a nossa prosperidade? Qual é o momento que a gente cria o nosso sucesso profissional? É no trabalho. Não adianta. A abertura que você tem na hora de trabalhar é que vai dizer pra você em que frequência você está cocriando. É uma frequência baixa, que não vai vir cliente, etc. Ou é realmente uma frequência alta? E por que que isso acontece? Porque existe em você um olho, sabe? Um olho que tudo vê. 24 horas por dia, é igual o olho do Sauron. Ele está olhando tudo. Existe em você esse olho, que é o inconsciente pessoal. Ele está aí. Ele funciona quando você está sonhando, quando você está dormindo. Ele funciona o tempo todo. Até quando você acha que você não está pensando, você está captando certas coisas do ambiente, etc. Então, você vai lá, você faz a prática meditativa, você vai lá e faz a visualização. Você se eleva na frequência. Mas se existir alguma coisa ali dentro de você, por mais que você inconscientize, o olho do Sauron está lá vendo tudo. Existe algo que está repelindo o trabalho. Existe algo em você que não está com vontade de criar. Percebe? Algo em você fala assim, eu quero o dinheiro, eu preciso do dinheiro, eu mereço uma casa confortável, um carro, pagar minhas contas em dia, etc, etc. Então, essa parte você confia, você acredita e você sabe que você é merecedor. Por isso que funciona quando você faz as afirmações. Você se eleva na sua frequência de verdade. Mas uma outra parte, que é a parte mais importante, que é a parte que a confeiteira tem, é o quê? Eu quero entregar alguma coisa de mim. Eu quero doar, eu quero gerar, eu quero criar, eu quero desenvolver. Nesse segundo exemplo, não. Não. Não quero. E por quê? Porque é uma pessoa ruim, é uma pessoa que está pirraçando, é uma pessoa mimada? Não. Alguma coisa aconteceu na vida dessa pessoa, pode ter sido ontem, pode ter sido há anos atrás, pode ter sido na infância. Alguma coisa aconteceu na vida dessa pessoa que ela falou assim, eu não vou mais me entregar. Já teve uma época, já teve um momento em que eu me dei muito e eu só me lasquei, eu só me ferrei. Agora, eu não quero mais criar, eu não quero mais gerar. Lembra do arquétipo da Imperatriz? Que é o Arcano 3 no Tarot? Os alunos do curso de Tarot Master sabem muito bem desse arquétipo. O arquétipo 3 é a Imperatriz, gente, ele é Demeter. é a Grande Mãe, é a Mãe Terra. Ela é representada por uma mulher grávida num campo de trigo. Trigo, símbolo de fertilidade. Gravidez, o símbolo maior de quando a gente tem vontade de gerar algo. Vontade de dar vida, alguma ideia. Percebe? e essa pessoa do segundo exemplo aqui, ela não quer criar, ela não quer gerar. Mais uma vez, muitas e muitas vezes, isso é inconsciente. Então, por que a gente senta pra trabalhar e fala assim, ai meu Deus? E, às vezes, a própria pessoa não entende, na grande maioria das vezes, ela não entende, porque ela pensa o quê? Mas eu amo o meu trabalho, eu fiz faculdade desse negócio, eu gosto de fazer isso. não basta gostar, não basta amar. Vai até rimar. Tem que querer criar. Criação. Nós somos co-criadores. Nós estamos nesse mundo pra colocar as nossas ideias, a criatividade, o pensamento. Por mais que você fale assim, ah, Bárbara, o meu trabalho não é um trabalho que requer muita criatividade. Será? Talvez você tenha a ideia que criatividade é só pra esse pessoal de startup, essas startups jovens, coloridas, que tem escorregador no meio da startup. Isso é um estereótipo da pessoa criativa, né? Ou que é alguém do marketing ou do design. Não. Como ter sucesso sem querer criar? Você tá fechado. Você tá cansado, você já sofreu muito, você já criou, você já teve muita ideia e você foi muito rejeitado, ridicularizado, ou até mesmo, gente, aconteceu não na sua vida profissional, mas na sua vida amorosa, afetiva. E eu já falei 500 vezes que a vida não entende a gente por áreas, né? Isso é o fragmentado lá do filme. A vida não é fragmentada, não. Ela é integral o tempo todo. Então, muitas vezes a pessoa sofre uma decepção amorosa, uma desilusão, e o que que ela entende, o que que ela internaliza de forma inconsciente? eu não vou mais me doar. Muitas vezes, ela perde a alegria. E sem alegria, como que você tem energia? A alegria põe a nossa energia lá em cima, né? Então, você passou por alguma situação que tirou a sua alegria, tirou o seu ânimo. Você gosta do seu trabalho, você gosta de X coisa, mas você não tem energia. E aí, é aquilo que eu já passei em vários vídeos, várias palestras, vários cursos aqui pra você. Você tá elevando a sua frequência pra atrair algo que você deseja, mas dentro de você existe um não. Então, você tem que ouvir esse não. Existe um não. Toda vez que eu vou trabalhar, me dá uma repulsa. Toda vez que eu vou lidar com cliente, eu, ai, pelo amor de Deus, né? Como que a gente vence isso, gente? Porque isso tá barrando a prosperidade. Tá barrando. Você precisa pegar a chave e abrir as portas, né? Então, a chave que abre as portas pra prosperidade tem um nome. Eu preciso que você escute isso e esteja receptivo ao que eu vou te falar. Você já chegou até esse ponto do vídeo. Então, assiste mais um pouquinho que não vai te custar nada, né? E eu tenho que fazer esse pedido porque tem gente que torce nariz, tem gente que vai falar, ah, eu já sei disso. Escute o que a Fessora tem pra te falar. A chave que abre as portas da prosperidade é a automotivação. O que vem dali, alguma dica, alguma sacada pra você prosperar, algum exercício quântico, o que vem dali é resto. É resto. porque você precisa ser uma pessoa automotivada. Ou seja, se a sua motivação é externa, gente, as pessoas têm livre-arbítrio, elas oscilam, elas não existem pra suprir as suas expectativas, muitas vezes elas vão te frustrar. As situações de vida são passageiras, é tudo muito dinâmico. uma coisa que te garante num dia pode não te garantir no outro. Você precisa desenvolver uma forma de que, independentemente da situação que você se encontre, financeira, familiar, afetiva, pandêmica, você não perca a sua vontade de criar. E eu quero trazer pra você algumas dicas que eu faço comigo que dá resultado. E eu pedi a atenção de você aqui porque a palavra motivação, muita gente pegou ranço dela. e eu não tiro a razão quando essa coisa de se automotivar é usada como positividade tóxica. Nossa, eu tô rejeitando o meu trabalho, quando eu vou trabalhar eu tô protelando, eu tô fazendo outras coisas, quer dizer, eu olho pra mim, eu sou verdadeiro comigo, eu não falo assim cala a boca e seja positivo, cala a boca e se motive. Não, né? Eu olho pra mim, eu reconheço e falo tem alguma coisa esquisita aqui dentro. Eu preciso olhar pra isso. Porque se tiver esse cenário, de rejeição do trabalho, se ele existir, gente, não vai ter visualização positiva que resolva. E aí, a partir dessa observação sincera e profunda, você começa a entender, poxa, será que eu não tô colocando a minha motivação, ou seja, a minha vontade de criar, a minha vontade de participar, de colaborar, de gerar as coisas na mão das pessoas? Será que eu não aprendi isso? Não é pra cair de cima de você, se sentir errado, não. É pra ajudar a perceber. Será que eu não aprendi isso? Com alguém, às vezes, da família desde pequeno, né? Uma pessoa que colocava muita expectativa nas situações externas e uma pessoa que tem a crença de que aquelas pessoas ou aquelas situações externas tem que motivá-la. Tem muita gente assim. Nossa, quando fulano não me dá bom dia no trabalho, Bárbara, eu não consigo fazer mais nada. Ou seja, eu preciso que o outro seja o gerador da minha vontade de criar. Se eu descobrir como ser esse gerador de estímulo na minha vida, as pessoas também podem ser geradores, motivadores, incríveis. Tem gente que quando a gente conversa ou se relaciona ou até faz um trabalho junto, nossa, a gente fala, no fulano, perto de você, eu tenho muito mais vontade de fazer as coisas. Pode acontecer, mas você não vai perder a sua. É isso que eu quero te passar. Você não vai perder a sua. Percebe? Como fazer, Bárbara? Como fazer pra eu ter essa chave da automotivação em mãos, né? pra eu já ir abrindo as minhas portas do sucesso profissional da prosperidade. Faça o melhor que você pode com aquilo que você tem. Também uma frase clichê, é uma frase de grupo de WhatsApp compartilhar com um ursinho cheio de glitter. É, mas tem um fundamento. A pessoa próspera, ela não rejeita o agora. A pessoa que tem a energia da prosperidade, o que que ela faz? Ela olha pra situação que a maioria não consegue ver, não consegue ver recurso, não consegue ver nada saindo dali, ela olha e ela fala, bom, realmente, eu não tenho nada disso, mas dá pra fazer isso aqui. e ela faz. É aquela história quando milhares de pessoas olham pra uma argila, uma bola de argila e falam assim, nossa, uma bola de argila, né, grandes coisas. O escultor talentoso, ele tá olhando a escultura ali dentro. Ele já tá vendo se é a Vênus de Milo, né, se é o pensador, qual é a escultura que tá ali dentro? Ele vê a escultura ali dentro da bola de argila. Só que a grande massa, a grande maioria das pessoas não vê a escultura dentro da bola de argila. Então, chuta a bola de argila, pisa na bola de argila e fala o quê? Eu não tinha condição de fazer nada, eu não tinha condição de prosperar, tinha só uma bola de argila. E aquele escultor viu o que ninguém viu e extraiu uma escultura dali que foi avaliada, sei lá, em não sei quantos milhares, né, de dólares, reales, seja o que for. Só que essa expressão, gente, fazer o melhor que você pode com o que você tem, é interpretada também de uma forma muito distorcida. É vista como uma pessoa submetida às circunstâncias. Nossa, é, eu tenho que ser muito humildezinha, eu tenho que me contentar com isso aqui que eu tenho. Eu não posso querer mais nada, querer é arrogância. E aí, a pessoa que tem vontade de prosperar, que acredita no merecimento dela, vai olhar e vai falar, não vou falar essa frase, não vou seguir os preceitos dessa frase. Ou seja, não vou aceitar o que eu tenho aqui agora, porque isso é coisa de uma pessoa passivona, submetida às circunstâncias. E muita gente já me falou isso, eu sei que você já deve ter pensado, se eu mostrar para o universo que eu estou feliz, que eu estou satisfeito com o que ele está me dando, Bárbara, ele não vai me dar coisa melhor. Olha, gente, não, segura essa onda que ainda é tempo de você entender as coisas de uma forma correta, de uma forma que vai te ajudar a abrir as portas na vida. A confeiteira, lá do primeiro exemplo, ela só tinha uma farinha, uns confeitos, umas forminhas ali muito antigas, uma forminha que ela tem que untar bastante, porque senão gruda, porque já está meio sem antiaderente. antiaderente e ela tem aqueles utensílios simples, mas ela não vê isso não. Ela chega na cozinha e fala, ô menino, fecha a porta, que agora eu estou no meu momento sagrado. Ela não está fazendo um bolinho, ela está criando a arte dela, ela está gerando algo que vai nutrir o outro, ela vai fazer algo belo, ela está esculpindo, ela está tirando a escultura ali da massa do bolo como um grande artista ali, o grande escultor na argila. A sua natureza é próspera, eu sempre falo aqui, pegue o que você tem e faça o melhor que você pode com o que você tem. Uma outra coisa que acontece para as pessoas rejeitarem esse princípio é de pensar o quê? Eu só vou fazer o necessário, eu só vou fazer o básico, eu sei que eu poderia fazer mais, eu sei que eu poderia fazer com mais amor, eu sei que poderia fazer com mais empolgação, Bárbara, eu sei que eu poderia fazer com mais carinho, eu sei que poderia dedicar mais tempo, mas eu não quero me desgastar, mas meu querido, minha querida, é exatamente o efeito oposto. Quando você faz o basicão, é igual aquela pessoa que atende um cliente na loja e ele só faz o básico. Boa tarde. Ah, eu estou precisando ver um plano de telefonia e tal. Tem esse aqui de 50 dias. Ah, tá, muito obrigado, mas assim, só tem esse porque eu acho que eu vou precisar de um pouco mais de internet e tudo. Mas internet tem 100 giga, mas é mais caro. O básico para você ter aquele salário é você atender, é você falar os serviços, é isso. O que é o melhor que você pode? Atender com um sorriso, atender com prestatividade, atender realmente querendo proporcionar para a pessoa algo que vai ajudar ela. Ai, Bárbara, mas é só telefonia, móvel, você não vai salvar a vida de ninguém, não. É, e também é só uma massa de bolo, e também é só uma bolota de argila, e também é só uns videozinhos que eu estou fazendo aqui. Essa não é energia da prosperidade. Quando eu sento para gravar, eu tenho que sentar achando que eu vou ajudar as pessoas, que eu vou procurar as melhores palavras para conseguir fazer as pessoas entenderem, que isso vai ter mudanças concretas na vida de quem está assistindo. É claro que pode ser que não dê esse resultado todo, ou que dê para uma pessoa de 10 mil que assistiram o vídeo, uma pessoa, ajudou uma pessoa, mudou a vida dessa pessoa em algum sentido. E aí, da mesma forma que a confeiteira tem indicação, que vem gente querendo aquele bolo dela porque não é mais só um bolo, assim vem outras pessoas que sentem a verdade do que eu estou trazendo aqui. Assim vem outras pessoas que admiram aquela escultura, apesar de ser caríssima, mas a pessoa vai no museu admirar porque a energia que o artista colocou naquilo é inegável que aquela obra, ela tem uma coisa diferente. E aí, o produto, o serviço, ele tem uma energia magnética de ser o melhor. E não é o melhor porque você fez uma pesquisa em cima da concorrência. É o melhor porque você deu o seu melhor com aquilo que você tinha. Você via ouro naquilo que as pessoas só via barro, lama. Não adianta, gente, fazer visualização para trazer as coisas para a sua vida. se na hora de criar, de gerar, de inovar, de inventar, de empreender ou até mesmo de cumprir uma função tida como básica lá na empresa se você não tiver isso. Agora, se você tiver isso, você vai ser notado. Um exemplo meu que eu já dei aqui para vocês em algum desses milhares de vídeos aí, em cada escola que eu ia, depois de um mês, no máximo estourando dois meses que eu estava lá dando aula, eu era convidada para ser coordenadora. se o cargo de coordenador ou de coordenadora estivesse disponível, eu era chamada para conversar. E isso porque assim que eu entrava na escola, logo depois do teste lá, já jogavam 10, 12 até 15 turmas para cima de mim. E os outros professores ficavam assim, ué, mas ela acabou de entrar, ela tem 15 turmas, 12 turmas, ela acabou de entrar e já está sendo chamada para ser coordenadora, eu estou aqui, tem quatro anos nessa escola. Gerava inveja, gerava um monte de coisa. Por que? Eu sou o último biscoito do pacote? Não. Porque quando eu ia dar aula, eu ia assim, como que eu posso fazer essa aula, a aula mais gostosa? Como que eu posso fazer esse aluno entender? Como que eu posso prender a atenção desse aluno? E não tem professor que é assim? Você já teve algum professor assim também? Quando eu fazia isso, por que eu fazia isso? Eu fazia visando a coordenação? Não. Mas é porque na minha vida eu sempre aprendi a fazer isso. Se eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer o melhor. Isso não é perfeccionismo. Isso não é botar pressão. A gente tem que fazer a distinção, né? Consegue distinguir? Tem que distinguir prazer e dor. É importante distinguir, né? porque tá invertido. A gente acha que prazer vai ser vou só fazer o básico pra eu me poupar. Só que aí você não tá gerando, você não tá criando, você não tá estimulado, você não tá com vontade. E quando você fica sem vontade, só batendo ponto, você sabe o que acontece com você. Você fica muito mais cansado do que quando você tá tendo ideias, quando você tá colaborando, quando você tá atendendo com alegria um cliente. Quem tá vendo de fora, tá vendo uma pessoa sentada na cadeira falando, eu não vou me gastar e pode ter a impressão que essa pessoa vai sair do serviço mais descansada. E que a outra pessoa que tá subindo, descendo, né? Pegando uma cortina lá em cima pra mostrar pro cliente, pra abrir no balcão, que essa pessoa vai sair mais cansada. E você sabe que não é isso que acontece. E isso por quê, gente? Porque essa é a energia da prosperidade. A alegria, a disposição, a colaboração, a vontade de colocar suas ideias em ação, em criar. Eu sei que esse vídeo deve ter ficado longo, mas eu quis trazer pra você em detalhes esses dois cenários, a chave da automotivação e essa frase que ajuda a desenvolver a automotivação. Fazer o melhor que você pode com o que você tem. não é passar dos seus limites, não é se matar, não é nada disso. É, às vezes, colocar uma plantinha na sua mesa no trabalho, porque aquilo vai te fazer mais feliz, porque você é uma planta. Por que que até hoje você não botou a bendita da planta lá? Pode ser um cacto, pode ser qualquer coisa. Às vezes, são coisas simples, mas o melhor que você pode, às vezes, é isso, se você tá numa situação mais restrita. Então, como que eu posso me alegrar mais no meu trabalho? E eu percebi que eu tava precisando inovar, que eu tava muito tempo fazendo muito a mesma coisa. E aí, eu falei, gente, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu vou precisar ter essa energia, ter essa automotivação. E aí, nasceu esse projeto lindo, que é o curso Linha do Destino. E quando eu falei, vou fazer esse projeto, eu fiz da melhor forma com o que era possível que eu tinha no momento. Não dá pra fazer curso presencial, não dá pra fazer coisa no teatro, igual eu já fiz coisa no teatro, com vocês, foi incrível. E eu falei, gente, eu quero brincar, eu quero curtir fazer esse curso. Já que eu não tô podendo ir pra lugar nenhum, tô podendo fazer nada, ou seja, eu não tô podendo me divertir de outras formas, eu vou me divertir no trabalho, eu vou curtir esse projeto ao máximo. não vou fazer por obrigação, não. Quero que as pessoas sintam essa energia da criatividade, da expansão. E aí, eu fiz um vídeo lindo, incrível, simples, né? Mas pra mim, ele ficou incrível. Eu mudei o cenário aqui, como vocês podem ver, e eu tô muito satisfeita com esse cenário, ele tá mais clean do que antes, né? Com aquele biombo lá. Então, eu percebo isso em mim. Quando eu tenho ideias e coloco em ação, quando eu coloco mais capricho nas coisas, quando eu me empolgo, o tempo passa rapidinho, até mesmo o meu corpo reage de uma forma melhor no trabalho, com mais disposição, até física. E isso contraria o que a maioria das pessoas pensa, né? Nossa, a Bárbara mudou cenário, ela fez vídeo de divulgação, ela edita todos os vídeos, ela teve esse trabalho todo, ela cria meditação, ela cria material, quer dizer, isso aí é um desgaste. Eu tenho hoje uma motivação maior pra eu acordar no meu dia. Eu estou desenvolvendo o curso Linha do Destino, é um projeto muito legal. E isso não foi ninguém que falou que eu tinha que fazer, não veio de nada, veio da minha alma. E por isso que eu falo, automotivação. Quando você se ouve, se escuta, só você sabe aquilo que vai te estimular, aquilo que vai te trazer mais gás pra você viver os seus dias. E nesses momentos que a gente está passando, gente, é o meu desejo que você desenvolva isso em você, do fundo do meu coração, pra que você saiba encontrar soluções criativas e não perca a vontade da vida, a vontade de criar, a vontade de colocar as suas ideias. A sua alma é belíssima, ela quer criar. Comece a dar vazão pra isso, a criar os espaços e as condições pra isso, respeitando os seus limites, ou seja, com o que você tem aí, agora. Um beijo pra vocês e até a próxima. A lei da atração diz, você cria aquilo em que você acredita. A análise diz, você cria aquilo que você não vê. O karma diz, você cria aquilo que você plantou no passado. E os oráculos dizem, você cria aquilo que já está no seu futuro. Com isso, é completamente compreensível que o estudante de metafísica se veja cada vez mais confuso e até impotente quando o assunto é cocriação. E é por isso que eu estou aqui hoje pra te colocar face a face com a sua linha do destino e com as verdadeiras e infinitas possibilidades de criar. Música 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 Música